O corpo de um homem foi localizado na manhã de domingo em um córrego no município de Primavera do Leste. Era por volta das 7 horas e 25 minutos da manhã quando o corpo de bombeiros foi informado que havia um corpo boiando no córrego. De imediato, a guarnição se deslocaram ao local e confirmaram os fatos. A vítima ainda não foi identificada. A polícia militar e a perícia oficial e identificação técnica estiveram no local.